Hora de Magnolia Removília aqui no programa e a gente já apresentou a Magnolia aqui várias vezes. Isso aqui é um mundo à parte, né, Rodrigo? É um mundo que sempre tá mudando, né? Sempre alguma coisa nova chegando. Não, e o que eu acho que é importante a gente dizer, Rodrigo, é que as pessoas, muitas pessoas têm ideia de um antiquário, não é? Vocês têm peças aqui de várias décadas, não é? Tudo que é diferencial, vocês têm. Tem também atividade, mas tem peças diferenciadas, né? Sim, essa é a ideia, poder se comunicar com todo tipo de público. Então, tem peças curiosas, tem peças às vezes que são até atuais e tem peças também que são revistas, a gente faz uma releitura, trabalha com elas. Há um tempo atrás a gente tinha algumas luminárias com os faróis de carro, então a gente sempre faz um trabalho assim, também adequando. Super bacana. Não, é um lugar perfeito para fazer aquele caminho para o maravilhoso. Eu tinha vontade de estacionar no caminhão, né? Já maravilhoso. E carregar tudo! Gente, e para ficar melhor ainda, a parte do mezanino tem prateleiras que estão com 50% de desconto e tem peças incríveis, não é, Rodrigo? Sim. Na parte superior da loja, a gente está com todo o material que está nas cartilheiras com 50% até o final de janeiro. Tá, e como é que está funcionando a loja, né? A gente está trabalhando de segundas às quintas-feiras, da uma e meia às dezoito horas. Gente, vale muito a pena a visita aqui, porque realmente as coisas são muito diferentes. Eu acho que é isso que dá personalidade numa casa, não é? Ou até o estabelecimento comercial, quando tu coloca essas peças para dar uma quebrada com a decoração. Isso aqui é um mundo à parte, eu tenho certeza que se vocês vierem aqui, vão me dar razão. Eu vou explicar bem como é que chega. 24 de outubro, número 1600, na mesma galeria da Rigoto, tem a banca do Silvio aqui na frente, entrando aqui dentro da galeria, à direita está a Magnolia Remobília, com dois espaços para a gente visitar, né? Perfeito. E se encantar, né? Com certeza.